O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus, Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu, Tenho cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse, Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. O empregado disse, Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus falando sobre o Reino dos Céus e os convidados para o Reino dos Céus. Isto é, Fala sobre a salvação E fala sobre todos nós Que somos chamados a salvação Porque Deus quer que todos os homens se salvem E cheguem ao conhecimento da verdade. Então é da vontade de Deus Que todos nós alcancemos o céu. Então se a parábola de hoje Deixa clara a vontade de Deus Pela salvação de todos Também deixa clara a pouca disposição De muitos Para que se salvem Isto é, Deus quer que todos se salvem Mas nem todos, meus santos Querem de verdade se salvar E a gente acha às vezes Que o que nos impede O que fecha as portas Para a nossa salvação São os pecados Sim, os pecados Eles são o empecilho Para a nossa salvação Mas não apenas Isto é, existem coisas Que em si Não são más Mas que podem se tornar Um entrave Para a nossa salvação Existem coisas Que em si Não são pecado Mas podem se tornar Um obstáculo Para a nossa salvação E o evangelho de hoje Nos apresenta isso Com muita clareza Diz aqui Estamos no evangelho De Lucas Capítulo 14 E diz assim Naquele tempo Um homem que estava à mesa Disse a Jesus Feliz aquele que come o pão No reino de Deus Feliz aquele que vai para o céu Comer o pão No reino de Deus Sentar-se à mesa No reino de Deus Participar do banquete No reino de Deus São todas expressões Da salvação eterna Então esse homem diz Feliz o homem Feliz aquele Que come o pão No reino de Deus E Jesus diz Muito bem Um homem Deu um grande banquete Convidou muitas pessoas Na hora do banquete Mandou seu empregado Dizer aos convidados Vim depois Tudo está pronto Mas todos Misericórdia Isto é Aqueles que foram Chamados para o banquete Todos Um a um Começaram a dar desculpas E vocês vão perceber Nada aqui Que foi usado Como justificativa Para não participar Do banquete Nada era mal Eram todas Coisas boas Eram todas Coisas lícitas Eram todas Coisas desejáveis Até Mas Quando Coisas boas Se colocam A frente Se colocam Sobre Aquele Que é O bem De todas as coisas Aquele Que sem o qual Nada é bom Aquelas coisas Perdem a sua Bondade Isto é Existe Alguém Sem o qual Nada é bom Então Padre Ter saúde É bom É Desde que você Não use a sua saúde Para o mal Para se afastar de Deus Padre Ter inteligência É bom É Desde que A sua inteligência Não se torne a causa Do seu fechamento Para Deus Ah Ela se torna um mal Padre Ter muitos amigos É bom É Desde que estes muitos amigos Não o levem Para o pecado Ou A sua atenção Aos muitos amigos Faça com que você Se esqueça Daquele amigo De verdade Do amigo Por antonomásia Do amigo Com A maiúsculo Então Mesmo as coisas Que são boas Se nós Se elas Nos afastarem De Deus Elas perdem A sua finalidade Elas perdem A sua Dignidade Até Pois bem Então O primeiro disse Comprei um campo E preciso E preciso ir Vê-lo Não há nada De mal Muito pelo contrário Muito bom Que bom Você comprou um campo Você trabalhou Ele não roubou Para comprar o campo Com dinheiro roubado Não Ele trabalhou Ele tinha esse dinheiro De uma maneira justa Só que Ele colocou Os seus interesses Deste mundo Na frente De Deus Ele colocou Os interesses Da terra Sobre Os interesses Do céu E quando nós Isso fazemos E não são poucas As vezes Que isso fazemos Quando nós Isso fazemos Nós colocamos A nossa salvação Em risco Então Eu comprei um campo E preciso Ir vê-lo Peço-te Que aceites Minhas desculpas Um outro disse Eu comprei Cinco juntas De boi E vou experimentá-las Nada de mal Tudo muito bom Ele comprou Ele estava progredindo Era talvez O trabalho dele Era um gosto Particular Ele gostava De adquirir Bois Não há nenhum problema Em bois Possuir Mas o problema Está Quando As coisas Começam A tomar o lugar Do Criador Quando a criatura Começa A ter mais Importância Do que Deus Aí sim Meus irmãos Isso Nos levará A desgraça Eterna E o terceiro Talvez O motivo Mais justo Talvez O motivo Mais digno Mas não Digníssimo Porque Amarás O Senhor Teu Deus Acima de todas As coisas O terceiro O terceiro Disse Eu me Casei Eu não Posso ir Olha aí Sem sombra De dúvidas Algo Justo Um outro Disse Versículo 20 O terceiro Disse Acabo De me Casar E por Isso Não Isso Não É justificativa E por Isso Não posso Buscar a Deus Não posso Ir E eles Perderam O reino Dos céus Outros Tomaram O seu Lugar Meus irmãos Nós Não podemos Deixar Que nada Neste Mundo Tome O lugar De Deus Nem os Nossos Interesses Por mais Lícitos Que sejam Nem os Nossos Gostos Por mais Honestos Que pareçam E os sejam De fato Nem as Nossas Ocupações Por mais Urgentes Que se Nos apresentem Nada Deve Ocupar O lugar De Deus Amarás O Senhor Teu Deus Com todo Teu coração Com toda Tua alma Com todo Teu entendimento E isso É dom De Deus Isto é Nós precisamos A cada dia Pedir a Deus Que nos conceda Esta sabedoria Que nós Vejamos Que em Amar a Deus Acima de todas As coisas Em amar a Deus Mais do que tudo Consiste Não apenas A nossa salvação Mas a nossa Felicidade Porque o problema É que o diabo Coloca No nosso juízo Tá bom Esse É o mandamento De Deus Mas é tão ruim Deus é tão exigente Imagine Deus quer ser amado Em primeiro lugar Imagine Deus quer ser amado Mais do que tudo E mais do que todos Como Deus É exigente Isto é O diabo Coloca esta mentira No nosso coração Por quê? Porque Deus Nos pede Para ser amado Em primeiro lugar E mais do que tudo Porque nisso Consistirá A nossa felicidade Aqui E na eternidade Quando nós Começamos A colocar Deus Ou equiparando Outras coisas A Deus Ou colocando Deus em segundo lugar Em terceiro Em quarto Quinto Não apenas Nós começamos A perder A nossa salvação Eterna Mas começamos A comprometer Também A nossa felicidade Aqui neste mundo Então Deus É bom Até quando Nos diz Ame-me Em primeiro lugar Quando Deus Isso Nos diz Não porque Ele vai ganhar Alguma coisa Com o nosso amor Porque Deus Não precisa de nós Deus é Deus Mas porque Ele quer o nosso bem Ele me ama Tanto Que me ensina O caminho Da verdadeira Felicidade Então Ouvir Este evangelho E suplicar A Deus Que nos conceda Esta sabedoria E padre Quando eu vou Suplicar A Deus Na oração Isto é Quando você Se puser Em oração Quando você Todos os dias Se puser Em oração Você vai pedir A Deus Que lhe conceda Esta sabedoria Vai pedir a Deus Na sua oração Que Deus O purifique Dos apegos Desordenados Apegos Desordenados Às vezes A coisas lícitas Mas apegos Desordenados Que pode ser Ao seu emprego Que pode ser A sua beleza Que pode ser A sua inteligência Que pode ser Aos seus bens Que pode ser A sua fama Que pode ser Aos seus amigos Que Deus Que Deus Que Deus o purifique E você vai pedir Isso Na sua oração E na sua oração Você vai pedir Também a Deus Senhor Mas concede-me A clareza A inteligência Para que eu veja Para que eu creia Que a tua vontade É sempre A melhor E para que eu deseje Que a tua vontade Se faça Na minha vida E não tenha dúvidas Que Consequentemente Isto é Quando você Perseverar Nesse caminho Deus vai unir você Por meio da oração Deus vai unir você De tal maneira A Ele Que você Vai Não apenas Ver A vontade De Deus Mas vai amá-la E desejá-la Mais do que Todas as vontades Que você um dia Desejou Para a sua vida Então Rezar Suplicar Dobrar Os seus joelhos Recolher-se Em oração E pedir a Deus Que lhe conceda Esta graça Para que você Nada Prefira A Deus Que você Nada Nem ninguém Anteponha A Deus E que você Faça isso Não por uma Obrigação externa De uma lei exterior Que diz que você Deve amar a Deus Acima de todas as coisas Em primeiro lugar Mais do que tudo Mas que você Faça isso Por necessidade Do seu coração Você viu Esta verdade E você Ama Esta verdade E você A quer Para você Porque meus irmãos Tudo aquilo Que nós Cultivamos Neste mundo Ou Nos será tirado Ou será deixado Isto é A junta de bois O campo Comprado Ou O casamento Isto é Tudo aquilo Tudo Pense em qualquer coisa Tudo isso Tudo aquilo Que você cultiva E aqui Eu estou me referindo A coisas boas Tá? Tá bom Vale também Para as coisas más Também serão Perdidas Tiradas Ou serão deixadas Mas aqui Eu me atenho As coisas lícitas Tudo O que você cultiva Será tirado Ou será deixado Isto é Ou você vai perder Ah, você cultiva A sua saúde Não se preocupe Um dia você vai perdê-la Mais cedo Nossa padre Como o senhor é otimista Não bobão Eu sou realista Você vai perder Mais cedo Ou mais tarde Não existe essa Que você Morreu Saudável Só se foi de morte Morrida De morte matada Como se diz Aí você Vai deixar Você não foi tirada Mas foi deixada Mas no mais Das vezes Nós vamos perdendo Gradativamente A nossa saúde Nós vamos perdendo Gradativamente A nossa beleza Nós vamos perdendo Gradativamente A nossa inteligência Sim, sim Você vai ficando Gagá Esclerosado Vai perdendo A memória Ou Ah padre Eu não vou perder Tá bom Você vai deixar Você vai morrer novo E vai ficar A sua beleza Vai ficar Você morreu Jovem A beleza Ficou Os seus bens Você não perdeu Você morreu rico Mas você vai deixá-los Você não vai levá-los Então tudo aquilo Então tudo aquilo Que você cultiva Ou será Tirado Perdido Ou será Deixado E é por isso Que nosso Senhor Diz Lá em João Capítulo 6 Versículo 27 Trabalhai Por aquilo Que não Passa Quando Jesus Falou Deu esse conselho Lá em João No capítulo 6 Ele se referia A Eucaristia A ele mesmo Presente Na Eucaristia Lembremos-nos Que o capítulo 6 De São João É todo O discurso Sobre A Eucaristia Então Trabalhai Esforçai-vos Labutai Por aquele alimento Que não passa Nós somos carentes Dessa sabedoria Porque nós somos capazes De trabalhar Nós somos capazes De nos esforçar De labutar Por aquilo Que passa Mas a pergunta é Nós trabalhamos Com o mesmo afinco Por aquilo Que não passa Será que você Cuida Da sua alma Da mesma maneira Que você cuida Da sua subsistência Quando você trabalha Para se manter Será que você Cuida Da sua alma Da mesma maneira Que você cuida Da sua saúde Você que escova os dentes Para não ficar com Bafo de onça E criar um monte De doença Porque você não cuida Da sua boca Da sua alimentação Da caminhada Da caminhada Que você faz De algum exercício Que você faça Tudo isso lícito Tá Tudo isso lícito Mas será que você Cuida da sua alma Da mesma maneira Que você cuida Do seu corpo Da sua saúde Isto é Você não deve Você não deve Desprezar isto Das coisas Do céu Então Jesus Vai dizer Aqui No capítulo sexto De São João Labutai Trabalhai Pelo alimento Que não passa Então esta sabedoria Por quê? Porque Pelas coisas Que passavam Estes nossos Personagens Aqui Perderam o céu O campo Eles iam deixar As juntas De boi Iam passar O casamento Um dia Com a morte Acaba Não é assim Que nós Comumente Até dizemos Até que a morte Os separe É Um dia Acaba Morreu Uma das partes Então Passa Mas Jesus Diz o quê? E só saibos Trabalhai Por aquilo Que não passa Mas pelas coisas Passageiras Eles deixaram O céu Aquela palavra Que Jesus Disse A Marta Lá no Evangelho De São Lucas Capítulo décimo Versículo quarenta e um Marta Marta Tu te agitas E te ocupas Com muitas coisas Mas uma só É a essencial É a necessária Maria escolheu a melhor parte E não lhe será tirada Será meus santos Se nós formos sinceros Será que esta palavra Dita a Marta Não cabe também a nós? Isto é Nós estamos muito ocupados Nos nossos afazeres Entre as nossas panelas Entre as panelas Da nossa existência E dando muita atenção A coisas secundárias E dando muito Do nosso tempo A realidades transitórias E secundárias Tempo que não volta Passou O tempo passou E você não tem agora Como retomar o tempo perdido E aplicá-lo Às coisas honestas Recuperar o tempo perdido E aplicá-lo Às coisas eternas Passou Então Vamos pelo menos Aplicá-lo De uma melhor maneira A partir de agora Porque o que foi perdido Como diz Como dizia Santa Teresinha Do menino Jesus O ontem Já passou O amanhã Não sei se me será dado Eu tenho apenas Agora Para amar a Deus E amar muito A Deus Porque Os personagens Do evangelho de hoje Eles perderam Deus Eles perderam O céu Por coisas honestas Não tinha ninguém Aqui se prostituindo Matando Tomando drogas Enchendo a cara E caindo na esquina Não tinha ninguém Fazendo nada de errado Todos fazendo Coisas honestas Mas colocando Coisas criadas Passageiras Coisas transitórias Coisas deste mundo No lugar De Deus Que ouvindo meus santos Esta palavra E reconhecendo Esta fragilidade No nosso coração Que nós peçamos Aos santos Amigos de Deus Nossos amigos Que tiveram Esta sabedoria Que eles Nos ensinem A sabedoria Do alto Que nós peçamos Aos nossos Anjos da guarda Que eles Nos ensinem Eles Que nos foram dados Para nos ensinar Esta lição Que eles Nos ensinem Que você Diga Mesmo Ao seu anjo Da guarda Me ensina Novamente Você que Não aprendeu Não por culpa Dele Mas porque Você não Prestou Atenção Ou porque Você não Queria Aprender Então peça Ao seu anjo Ao seu anjo Da guarda Fazendo Aquela oração Tão simples Santo anjo Do Senhor Meu zeloso Guardador Se a ti Me confio A piedade Divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Isto é Para que eu veja Para que eu queira Para que eu ame Peça a Nossa Senhora A mãe da sabedoria Nela Em nenhuma Outra criatura Esta sabedoria Foi tão Abundantemente Presente Para que ela Ensine você A ter esta sabedoria A nada Antepor A Deus A preferir Deus A todas as coisas Para que Um dia Com a graça De Deus Com aqueles Que amaram A Deus Acima de todas As coisas Também nós Possamos estar Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado